Música Pai, pode ser que eu tô bem, que eu tô rindo Pode ser que daqui a alguém quer Ai, já tá filmando, Robinho? Oi, gente! O Dia dos Pais tá chegando, é nesse domingo agora E eu tô escolhendo um presente em Maos Tudo bem que ele não tá merecendo Você lembra o que ele me deu no Dia dos Namorados, menina? Roda aí, Fernandinho! Ah, pelo amor de Deus! Não te conto o que eu fiz com esse Top Eway Mas eu vou dar uma olhadinha por via das dúvidas Pra ver se eu encontro um presentinho pra ele Vem cá, vem cá, Robinho! Ai, resolvi entrar pra dar uma olhadinha Encontrei aqui o Alexandre, que me recebeu tão bem Como vai, Alexandre? Ele vai mostrar pra gente que separou algumas opções de presente Gente, Alexandre, se eu quisesse comprar um presente pra hoje Acho que ele não tá merecendo, não O que você separou aqui que eu poderia dar pra ele? Os cintos, gravatas, meias, sapatos Até as opções da moda, né? Assim, uma roupa, né? Ai, que bonitinho! Uma polo, né? Uma calça jeans, que é uma opção mais esporte Temos também uma roupa esporte fino Pai, que seja um pouquinho mais social Pra ir numa formatura Foca nisso que dá brilho, Robinho! Olha aqui! Você tem pai? Tenho! Ele vai ganhar presente? Não! 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 Tá merecendo, não? Não! Dialogou legal! Adorei nosso papo! Super interativo! Produtivo, né? Digamos assim Vamos continuar assim? Não, talvez Pra dar entrevista, pra ficar bonita Tá bom, sim? Tá bom? Tá bom, Carol? Quantos filhos são? Eu tenho... Dois filhos Nossa, mas pensou muito Sua chance de ganhar presente é dupla Fica a dica, né? Pros filhos Depende da situação dos filhos na ocasião Se podem presentear ou não De repente um abraço vale muito mais Tudo bem? Graças ao Senhor, Deus Graças ao Senhor, Deus Nossa, graças a Deus Qual o seu nome? O meu nome é Cleide Omar e o seu? Meu é Rogério Você tem, pai? Tem Tem pai? Dia dos pais tá chegando Eu quero saber se você vai dar presente ele Vai ou não vai? Eu tava pensando nisso Eu tava pensando nisso Vai dar ou não vai? Eu pretendo Não, não é que eu vou dar presente Mas... Um abraço Um abraço? Já vale Já vale Mais uma... Falar aí eu te amo de novo? Meu pai? Eu falei Achei o presente ideal pra Oscar Que ele tá merecendo Eu vou levar, tá, gente? Eu vou levar isso aqui Embala pra mim que eu vou levar Esse é o presente que Oscar tá merecendo Por ter me dado vários potinhos de plástico no dia dos namorados E você entrega o seu presente pro seu pai sem inchada Por favor, né, gente? Já embalou pra mim? Eu vou pagar à vista, tá? No dinheiro Tchau, gente Nosso abraço pra todos os pais de Ui de Fora e do Brasil Um beijo, amor Pai, te amo Tá? Tudo comigo Então manda um beijo pra ele Beijo, pai Beijo, te amo Beijo pro meu também Beijo, pai Ele também? Eu amo ele também Meu pai, eu te amo Um abraço Um abraço Tchau 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 Tchau